Música Se eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim Se eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim Fiquei em frente o que eu quero ver, esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meia e narinha não veio Como disse a minha Diniz, o homem tem que ser verão Se ela não chegar agora, não precisa chegar Se eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim Se eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim Música